Galera, vou tentar mostrar aqui um kartepila Aqui deve ser um D5 Está completinho aqui com esse carificador Eu trabalhei com trator de esteira há muito tempo Mas não, kartepila, mas não desse modelo Não aqui, é um D6K, né? Então, ele aqui só não é esteira com a roda motriz Em cima, ele é convencional Então está aqui, você sabe que a kartepila é referência em máquinas pesadas Acho que é a melhor marca de máquina Então está aqui um D6 com o escarificador completo Um D6L Eu só estou achando assim no seu ano dele Está faltando uma sapata aqui da lagarta Porque ele não é com a roda motriz Aqui em cima Então ele é com o sistema convencional É uma roda motriz aqui Com a roda guia Esses mais modernos aí Esse sistema da kartepila Patente da kartepila É uma roda motriz aqui em cima E duas guias aí Como eu já mostrei em um vídeo Um D8 Um D11 Agora esse aqui O U Já é aqui por dentro Os mais antigos Igual eu trabalhei com o D6D O D6E O U é aqui por fora, né? O U é aqui, né? A lâmina Na minha época Para regular a lâmina Era manual, né? Aqui Esse aqui já é o sistema hidráulico, né? Da lâmina, né? Então quer dizer Que essa lâmina aqui faz o jogo Você joga o material para a direita Ou joga o material para a esquerda Aqui, né? Ele faz o jogo igual de patrol Né? Então tá aí, ó Um D6ão aí Né? É cabinado, né? Ar-condicionado Na minha época Que eu trabalhei com trator de esteira A firma não tinha Se pegar era muita poeira Muito pó na cara mesmo O trator era aberto Mas a gente se divertia Como eu gosto de mexer com máquinas também Né? E principalmente trator de esteira, né? Eu gosto muito de trator de esteira Trabalhei muito Né? Com trator de esteira aí Em jazira aí Em cascalheira Quebrando Barranca aí Fazendo material Né? Então tá aí Um D6 aí Um D6K Né? Um D6K Né? XL aí O XL quer dizer alguma coisa Deve ser porque é cabinado Né? Porque eu já vi um D6R Que era esteira aqui Com a roda motriz aqui em cima Também tinha Essa Era XL também, né? Deve ser alguma coisa aí Você tá vendo aí o motor Cartepila Turbinado Né? Olha o alternador do bicho aí Como é grande aí Provavelmente Acho que esse motor aqui Já é eletrônico, né? Ele não é de bomba mais Então tá aí Tchau Obrigado.